Tudo se perdeu No meu peito uma saudade veio sem querer E as coisas que são tuas eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem por que chorar se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Tudo se perdeu, foi tudo em vão Tudo se perdeu, foi tudo em vão Na vida que eu pensei de um sonho a dois No meu peito uma saudade veio sem querer E as coisas que são tuas eu não posso esquecer Tanto tempo eu tive pra dizer Que tudo que eu te fiz foi sem querer Já não tem por que chorar se eu sei que te perdi E a mágoa que você deixou só faz eu te dizer agora Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Eu preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você Uma durinha no céu passou e disse Que o amor que eu tinha foi-se embora Ai, desacerto que cruza nossas vidas tão normais É solidão que já vem É alegria que vai Uma tristeza que corta a alma da gente Antes que a primavera se decida A pôr as flores nos campos e o verde nas folhas com banhos de mar O sol foi sobre a cidade e o vento vai cessar O sol foi sobre a cidade e o vento vai cessar O sol foi sobre a cidade e o vento vai cessar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo dos beijos, gosto e tudo E dos amores que praticamos juntos O sal do corpo esquecido nas noites São doces de beijos e bar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Fica tão fácil de se amar Amar, fica tão fácil de se amar Amar, fica tão fácil de se amar Amar, fica tão fácil de se amar Ei, mãe, não sou mais menino Não é justo que também queira parir meu destino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo Que agora é meu dono, mãe E nos seus planos não está você Proteção, desprotege E carinho demais faz arrepender Ei, mãe, desce de antemão Ei, mãe, não sou mais menino E você fez tudo por mim E jamais quer que eu sofra Ei, mãe, não sou mais menino Pois sou seu único filho Mas contudo, não posso fazer nada A barra tá pesada, mãe E quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar Ei, mãe, não sou mais menino Ei, mãe, não sou mais menino Você já fez a sua parte Me pondo no mundo E agora é meu dono, mãe E nos seus planos não está você Proteção, desprotege E carinho demais faz arrepender Ei, mãe, não sou mais menino Ei, mãe, não sou mais menino Já sei de antemão Ei, mãe, não sou mais menino E você fez tudo por mim E jamais quer que eu sofra Ei, mãe, não sou mais menino Pois sou seu único filho Mas contudo, não posso fazer nada A barra tá pesada, mãe E quem tá na chuva tem que se molhar No início vai ser difícil Mas depois você vai se acostumar A barra tá pesada, mãe Enrosca o meu pescoço Dá um beijo no meu queixo e geme O dia tá nascendo e nos chamando Pra curtir com ele Adoro seu sorriso, povo Na sua cara de assustada Enrosca, enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Encosta o seu ouvido Em minha boca Que eu te boto tonta Desliza a sua mão No meu cabelo E aperta a minha nuca Adoro seu sorriso, povo Na sua cara de assustada Enrosca, enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Enrosca, enrosca o meu pescoço Dá um beijo no meu queixo e geme O dia tá nascendo e nos chamando Pra curtir com ele Adoro seu sorriso, povo Adoro seu sorriso, povo Na sua cara de assustada Enrosca, enrosca, enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Encosta o seu ouvido Em minha boca Que eu te boto tonta Desliza a sua mão No meu cabelo No meu cabelo E aperta a minha nuca Adoro seu sorriso, povo Na sua cara de assustada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Enrosca o meu pescoço E não queira mais pensar Em nada Enrosca o meu pescoço Se você quer na minha estrada Caminhar Só faça isso Se aceitar a condição Do seu carinho entregar Sem me deixar na solidão Ter muito amor Seja como for Pedir amor Seja como for No coração É preciso não esquecer É preciso não esquecer Amor Amor é nunca precisar Pedir perdão Na mesma estrada Seja caminhar Seja como for Amor No coração Seja como for Seja como for No coração No coração Seja como for Seja como for No coração Seja como for Seja como for Seja como for Seja como for Mulheres Mulheres locomotivas Tchuu-tchuu Pra subir de vida Mulheres locomotivas Panteras 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 e Panterinhas Panteras e Panterinhas Panteras e Panterinhas Mulheres locomotivas Tchum, tchum, pra subir de vida Mulheres, locomotivas, panteras e panterinhas Música 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 O que demorou pra subir? O que demorou pra subir? Não está no gibi e quase que eu morro de dor E você nem aí Ficou naquele chove não molha sem definição Virava de um lado pro outro sem achar posição Pena eu não poder contar detalhes do que se passou Quando o milagre se fez e o mudinho falou Consumado um oeste enfim Música O que demorou pra subir? Não está no gibi e nem isso de elevador E eu na pior por aqui O que demorou pra subir? Não está no gibi e quase que eu morro de dor E você nem aí Ficou naquele chove não molha sem definição Virava de um lado pro outro sem achar posição Pena eu não poder contar detalhes do que se passou Quando o milagre se fez e o mudinho falou Consumado um oeste enfim Música 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 Espere por mim, morena Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Tire o sono da rede Deixa a porta encostada Que o vento da madrugada Já me leva pra você E antes de acontecer O sol, a barra vir quebrar Estarei nos teus braços Para nunca mais voar E nas noites de frio Serei o teu corretor Quentarei teu corpo Com meu calor, a minha santa Te juro Por Deus, nosso Senhor Nunca mais, minha morena Vou fugir do teu amor Espere por mim, morena Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena E tú, meu amor E tú, meu amor O Paneguinho 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 Alô, alô, quem fala é do Brasil. Alô, alô, é da terra do anil. Alô, alô, nós vamos apresentar a maior revista, insista em saber se o nosso show é popular. Alô, alô, quem fala é do Brasil. Alô, 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 é da terra do anil. Banana da terra, abacate, limão doce, tangerina. Alô, alô, nós vamos apresentar a maior revista, insista em saber se o nosso show é popular. Alô, 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 eu quero saudar meu bem, pois também sou filha de Deus. Alô, 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 alô. Alô, 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 quem fala é do Brasil. Alô, alô, alô. E aí